Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o faz, fui logo pro setor Aí ele veio e de jeito me pegou Foi de jeito, me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Ou sa-rapa, ou sa-rapa, ou sa-rapa, chefe da cintura ca cintura ignorante O sapo, o sapo, o sapo, o sapo, chefe da cinture, cinture, cinture que não é anjo Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da cinture ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da cinture ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o faz, fui logo pro setor, aí ele veio e de jeito me pegou Foi de jeito, me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da cinture ignorante O sapo, o sapo, o sapo, o sapo, chefe da cinture que não é anjo O sábio, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio, chefe da sintúria, 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 gênerante Me desculpe papai, me desculpe